Mais de 100 pessoas foram homenageadas no Prêmio Comunicação e Destaque 2024, entregue em solenidade aqui no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira. A premiação busca homenagear profissionais de comunicação como jornalistas, influenciadores, apresentadores e pessoas que se destacam por suas contribuições sociais. É importante, por conta do nosso município, do trabalho que a gente tem realizado, para nós é uma honra poder trazer o nome da cidade de Pinhalzinho em destaque aqui na cidade de São Paulo. O evento também celebra o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 7 de junho. O prêmio foi criado pelo produtor Romildo dos Santos, mais conhecido como Comendador Billy Jackson. O reconhecimento é de honra ao mérito pelo trabalho deles. Tem empresários que fazem obra social, gente que trabalha na cultura. O vereador Atílio Francisco do Republicanos foi um dos apoiadores do evento e também um dos homenageados. Quando a gente trabalha por um propósito, e o meu trabalho nesses anos todos, nos seis mandatos que a gente teve o privilégio de participar, trabalhamos para o povo. Então, quando há o trabalho em prol da população, o reconhecimento, de alguma forma, chega até a gente. Obrigado.